Música Olá viajantes, quem adivinha em qual cidade nós estamos pelo tamanho do orelhão ali atrás? Nós estamos na cidade de Itu, aqui no interior de São Paulo, vizinho a nossa cidade de Salto A cidade de Itu, pra quem não sabe, é conhecida como a cidade dos exageros A cidade tem um monte de coisa grande Isso devido àquele personagem da Praça Nossa, o Simplício Ih, é antigo isso É antigo, quem lembra? Ele que levou a fama de Itu, Brasil e mundo afora Então hoje o vídeo aqui na cidade de Itu tem vários pontos legais Tem aqui o centro da cidade, onde tem esse orelhão Tem algumas coisas grandes Depois a gente vai em outros pontos turísticos também Que é a Cidade da Criança, o Parque do Varvito O que mais a gente vai, Paula? Fazenda do Chocolate Fazenda do Chocolate e tem também a Praça dos Exageros E a cidade de Itu também foi muito importante pra proclamação da República Depois o Rogério vai falar um pouquinho mais sobre isso Isso E pra quem também não sabe, Itu também foi considerada uma grande produtora do café Sendo considerada uma das cidades mais ricas do Brasil lá em 1840 Devido aos barões do café E a gente tava devendo fazer um vídeo dessa cidade aqui também Que é vizinho à nossa E vai ser bem legal Então assistam até o fim que vocês vão gostar Bom, começando aqui pelo centro da cidade Tem essa, aqui na praça principal Tem essa atração que é o orelhão Vocês viram? Eu vim de ponto de referência Mas digamos que o seu ponto de referência é meio pequeno também, né? É, aí o orelhão fica maior ainda Então aqui na praça tem esse orelhão que é bem legal Bom, eu não tinha mencionado Aqui a cidade de Itu É legal pra você passar um dia Ou até um final de semana Pega você, família, amigos Vem aqui, já conhece Salto, conhece Itu Eu acho que é muito bom também pra quem tem criança Porque tem várias opções pra crianças aqui na cidade Sim Então essa aqui é a praça principal Essa aqui é a principal igreja da cidade É a igreja da Nossa Senhora de Candelária, né Paula? É, aqui foi construída a primeira capelinha Antes de Itu ser cidade Quando os bandeirantes vieram pra cá Eles construíram uma capelinha, né? E aí em volta foi crescendo a cidade E hoje no lugar dessa capelinha tem a igreja Bom, então quando vocês vierem aqui pra cidade de Itu A nossa sugestão é que vocês venham aqui nessa praça, né? Comecem o passeio por aqui Já olhem aqui o orelhão Já olhem ali o semáforo gigante A igreja da Candelária que é principal Ali pra cima tem o Museu Republicano Só reforçando que Itu é conhecida como o berço da república Porque ela teve grande participação na proclamação da república do país Então as reuniões iniciais, os encontros começaram aqui E ali pra baixo tem o Museu da Energia Que é um ponto bastante conhecido aqui na cidade também Olha, desse ângulo dá pra ver melhor o tamanho do semáforo de Itu Não dá pra falar que passou no vermelho porque não viu Exatamente, essa é uma atração bem legal aqui Eu lembro quando eu vim a primeira vez pra Itu Olhei esse semáforo e o orelhão ali, é bem legal, viu? Bom, a gente acabou de sair da praça, né? E demos uma breve entrada na igreja E aí como eu falei pra vocês, esse daqui é o Museu da República Ele tem um estilo português, inclusive ele tem os azulejos portugueses por fora Exatamente, a gente deu uma olhada no site Nesse momento do vídeo que a gente tá gravando, tá fechado Olha lá, tem até a plaquinha Museu Republicano Convenção de Itu Então nesse momento tá fechado pra visita Mas quando vocês virem e estiverem aberto Aqui com certeza vai ser um show de história sobre a Itu A República do Brasil É um museu muito legal de se visitar E aqui em Itu também tem várias lojas de coisas grandes Como vocês podem ver a loja ali, ó Tem um baralho bem grande, né? Tem uma mesona E a gente vai mostrar pra vocês agora Eu lembro dessa loja quando eu vim a primeira vez aqui pra Itu A Exótica Como vocês podem ver ali, ó Já tem um orelhão, um telefone bem grande e uma cadeirona Ó, a Paula novamente como referência pra vocês terem uma ideia do tamanho do orelhão E da cadeira aqui Olha, a gente vai mostrar um pouquinho dessa loja Que legal, olha Uns cotonetes Uns fósforos Olha o tamanho do cigarro Olha o tamanho do pente Pra vocês terem uma ideia Vou mostrar aqui, tá? O tamanho das coisas, ó Então quando vocês virem aqui pra Itu Essa é uma loja legal De comprar as lembranças Olha O tamanho da Faquinha de Itu Viu? Hum Eu preciso fazer uma piadinha ridícula Hum Aqui em Itu você não leva lembrancinha Você leva lembranção Exatamente É, vai levar um... Agora você põe a musiquinha, né? Na mesma praça É Vai levar uma lembrançona E olha, tem muita coisa Tudo grande, né? Tamanho da borracha Tamanho do lápis Olha aqui, ó Esses lápis Ó, pra vocês terem uma ideia, ó Um Dois Três Quatro pãos Bem grande Tem várias lembranças, olha Mais faquinha aqui Nossa, olha aqui O tamanho da privada, gente Que legal Vou até Ficar do lado ali Pra vocês terem uma ideia Ó Criança Senta aqui Tá escrito Nossa Bom, e saindo da Praça do Orelhão Aqui, pessoal É... A gente foi ali no... No Museu da República, né? A gente desceu aqui E aqui é o Museu da Energia É um outro ponto Muito visitado É muito bonito, né? Infelizmente tá fechado hoje Mas vocês podem olhar por fora Os azulejos E essa região aqui É bem histórica Então com umas ruazinhas Bem tradicionais da época, né? Vocês podem ver aqui Esse prédio O tamanho das janelas A decoração O estilo, né? Aqui por fora Ele é bem do período E nessa região Tem bastante antiquário Isso, também Também Então Aqui no centro da cidade É isso É a praça ali É o Museu Republicano Ali pra cima E o Museu Ó, tem um antiquário ali Que a Paula falou E o Museu da Energia Aqui E descendo mais um pouquinho Ali Passando o Museu da Energia Vou mostrar pra vocês Um dos principais restaurantes Da cidade Se não for o principal Eu acho que é o principal Que é o Bar do Alemão Eu já tô filmando aqui Porque tem um antiquário Mais um antiquário Que é bem bonito Do lado de fora Mas aqui ó O Bar do Alemão Então quando vocês Vierem pra cá Nossa sugestão A gente já veio aqui Algumas vezes É bem legal E a especialidade Da casa Aqui O mais conhecido O principal É a parmejana Então fica aí A dica de mais Esse restaurante Esse restaurante Bar do Alemão Bom Chegamos a mais um ponto Turístico aqui De Itu A Praça dos Exageros Aqui só pelo tamanho Dos letreiros Vocês já podem ver Que é bem exagerado Aqui né Então quem Vier aqui pra Itu Quiser ver coisa grande É aqui nessa Praça dos Exageros Que se concentra As coisas Vocês podem ver ali ó Uma garrafona Um bradescão E ali pra dentro Tem muito mais coisa A gente vai mostrar pra vocês Bom Já na entrada Aqui ó Um interfone gigante Tem até a plaquinha aqui ó Quando o caipira visita Alguém grita Em frente Casa Ô de dentro Logo vem a resposta Ô de fora Isso deve ser As frases do Simplício ali Quem lembra do Simplício? Eu acho que ele tinha um bordão Ele falava assim O homem O homem Eu acho que era isso Então ó Já de cara Aqui tem um Um tomate gigante Um bradescão Gente Deve sair muito dinheiro ali Né? Deve sair dinheirão É O Simplício Que é a figura De Itu Que levou o nome de Itu Pro Brasil Pro mundo Aqui ó Lata de tinta Agora seguindo pra direita Passando aqui O bradescão Nós temos alguns Doces gigantes Uns cupcakes O famoso Eu amo Itu Lá no fundo Olha que legal Um tabuleiro Gigante De xadrez Deixa eu ver se dá pra mexer Deixa eu ver se dá pra mexer as pecinhas Dá Olha que legal Olha um escorregador Gigante aqui também Imitando uma fita Uma trena Algumas garrafas Pra quem não sabe Aqui Deixa eu até virar pra falar pra vocês Pra quem não sabe Itu é a terra da famosa Skincariol Quem lembra Skincariol? Skincariol foi comprada pela japonesa Kirin Virou Brasil Kirin E hoje A Heineken comprou a Brasil Kirin Então O que era Skincariol Hoje é Heineken Então aqui em Itu Tem uma fábrica da Heineken Não é a terra da Heineken Itu é a terra da Skincariol Da Itubaína A famosa Itubaína Então essa é a curiosidade E aí voltando ali O que mais nós temos? Um reloginho Reloginho de Itu E o famoso letreiro Eu amo Itu E aqui O outro lado Da Praça dos Exageros Tem uns lápis Bem grandes ali Paula ali Olha tem os insetos aqui Então a criançada Vai se divertir E ali ó Tem uma chave E ali é um labirinto Paula? É um labirinto Gente é bem maior Do que eu imaginava É A gente nunca tinha vindo É a primeira vez Que a gente está vindo Junto com vocês E é bem maior Do que eu imaginava E eu acho que as crianças Vão se divertir assim Horrores aqui Que é muito legal É eu também acho Olha atrás dos lápis Ali tem um óculos Tem essas cadeirinhas Essas xícaras né E eu quero dar uma olhada No labirinto aqui Mostrar pra vocês Ó É logo ali Um tirinho de espingarda Olha lá Criançada deve se divertir Nesse labirinto aqui né Hoje está bem vazio Que é um dia de semana Tem um bule aqui Bem grande E é isso pessoal Então mostramos aqui A Praça dos Exageros Pra vocês Falta o Parque do Varvito Que é um parque Com Uma história Geográfica Muito grande Tem lá É Várias pedras Glaciação Tal Alguma coisa assim De gelo Eu acho que alguma coisa assim A gente vai lá daqui a pouco E tem o Chocolate da Fazenda Pra mostrar Que é bem legal ali Então é isso Então falta ainda Esse Parque do Varvito O Chocolate da Fazenda Então vamos pro próximo ponto agora Aí chegamos No nosso próximo destino Que nós vamos mostrar pra vocês E a palavra Que eu não lembrava Tá escrito ali ó Parque Geológico do Varvito Então ó Tem estacionamento aqui Que é recepção E já dá pra ver lá dentro Que é bem grande Ali tem uma placa O que é o Varvito Eu já vou ali Explicar certinho Pra vocês Olha pessoal Vou dar uma resumida Pra vocês Tem a primeira placa Ali atrás Aí tem várias outras Aqui Eu perguntei pra Paula Paula Você sabe o que que é É mais ou menos assim Tem a glaciação A era glacial Glaciação De glaciação E vai formando placas E aí Salvo estiver enganado A gente vai deixar Alguma informação aqui no vídeo De algum link Na descrição do vídeo Tá Aí vai formando Essas placas E através dessas placas É possível determinar Períodos Datas E comprovar também Que o nosso continente Houve o período Da era glacial Que derreteu Que veio um outro período Então aqui É o campo De comprovação geológica Que o nosso continente Já foi um dia Só gelo Isso E aí ele provavelmente Tem as placas Os sedimentos A gente vai mostrar Olha A gente chegou Na primeira parte Aqui Em contato Com as placas E vocês podem ver Que legal Aqui tem As placas certinho Parece até Feito Artificialmente Cada uma Mas olha Aqui é lotado Dessas Dessas placas Olha A gente chegou Numa parte enorme Aqui Onde tem Muitas placas Olha Até lá no fim E até Lá embaixo Olha Olha o paredão Que tem ali Enorme Olha A gente acabou De ver Essa placa Aqui Por incrível Que pareça Acreditem Aqui era um Lago E olha Que legal Agora que eu me toquei Também A gente está pisando Em uma das placas Olha Tem uma camada Aqui Tem uma aqui Então Nós estamos pisando Em uma das placas Então era um lago Que legal Né Essas coisas Então a gente Estava lá em cima Né Acabei de mostrar Para vocês E agora a gente Desceu um nível Tem mais um paredão Aqui Lá em cima A cor era mais Para o marrom E aqui É mais para o Branco Então é bem bonito Assim Nossa É bonito de ver Né Eu não sei se por vídeo Dá para ter a noção Do paredão Eu vou entregar a câmera Para a Paula Ou vai lá Paula Tudo bem que agora O paredão vai ficar Enorme né Com a Paula Indo lá Eu zoei Não Não falei nada Falei aquela baixinha Não Olha Então vocês Conseguem ter uma noção Do tamanho do paredão Com a Paula ali Obrigado amor Nossa Tem outro ali Maior ainda Olha lá Vai lá Caramba É muito grande E a gente vai dar uma olhada Nos detalhes lá Olha Eu cheguei perto do Do paredão aqui Olha Um fragmento de quartzo Eu não sei Ó Tem um Um ali Mas olha Parece Feito artificial Tem esses maiores aqui Imagina cada plaquinha Parece feito Parece que foi feito na mão Bom pessoal Basicamente é isso daqui Mas tem muita coisa para ver Que a gente resumiu no vídeo Tem uma parte de brinquedos aqui para crianças Ali no fundo Da onde a gente estava Tem uns quiosques Então Dá para ficar sentado Batendo papo Dá para passar bastante tempo aqui Então o parque Varvita é esse Agora a gente vai para a próxima atração Falta ainda a cidade das crianças A gente pretende colocar nesse vídeo Cidade das crianças O chocolate da fazenda E se der tempo O almoço lá no bar do alemão Aí pessoal Chegamos no nosso próximo destino Que é A cidade da criança Como o próprio nome diz É ótimo para trazer as crianças aqui Para os pais darem uma relaxada Olha a entrada Imita um castelo Olha a cidade da criança Então nós vamos entrar aqui E mostrar para vocês Os brinquedos Que tem aqui Olha tem um telefone gigante aqui Parece uma Ah é um lago Está escrito proibido Entrar no lago Achei que era tipo Uma piscina pública aqui Aí eu falo Aí sim hein Olha tem uns negócios Para escalar ali Bem grande Para criança É um prato cheio Olha tem umas casinhas Bem bonitinhas aqui Tem uma até É uma Parece uma igrejinha Aí Os filhos aí né Mas para as meninas Gostam de brincar de casinha Mas também se o menino gosta de brincar Não torna Ele Né Menos homem por causa disso Bem legal as casinhas Olha aí O que que é? Ah a Paula já escolheu a dela Olha é tipo uma vizinhança aqui Esse é um outro lado aqui Da cidade da criança Né Tem esses brinquedos Que as crianças podem escalar É bem alto Tem essa Esse brinquedo aqui também Não sei como chama Mas Criançada sobe De um lado Escorrega do outro Olha pessoal Que interessante aqui Brinquedos Respeite Brinquedo apenas Para crianças Que usam cadeira de rodas Então A gente achou bem legal Assim com Com acessibilidade Né Olha mais outro aqui Brinquedo apenas Para crianças Que usam cadeira de roda Então legal Ter esses brinquedos Assim Olha falando de estrutura Ali tem os banheiros Tem uma lanchonete Ali Aqui tem o coreto Né Basicamente a cidade da criança É isso daqui Tá Então mostramos brevemente Para vocês E agora a gente vai Ao nosso Último destino Porém Não menos importante Eu acho que é um dos mais legais Que é a fazenda de chocolate Ou chocolate da fazenda Pode? Sim Bom pessoal Agora a gente está indo Para o chocolate da fazenda Ou fazenda do chocolate Cada um fala de um jeito Mas é para lá Que nós estamos indo Para ir para lá É só pegar uma estrada Que se chama Estrada Parque Tá Também conhecida Como Estrada dos Romeiros Também Estrada dos Romeiros É Estrada Parque Sentido Cabreúva Então é É uma estrada Bem gostosa Tem alguns lugares Para parar Tal É muita natureza Então a gente vai mostrar Para vocês Agora O chocolate da fazenda É ponto de referência Essa ponte aqui E aí Passando a ponte É só pegar A direita Tem as placas Então tem Ah tem campings Gruta Ó fazendas históricas Olha aqui começa Ó Estrada Parque É bem gostoso Aqui a direita Tem o rio Eu não sei dizer Exatamente qual rio Que é Eu não sei se é o Tietê Ou se é o Jundiaí Eu não sei também Mas olha Muito gostoso Tem muita gente Que vem de moto Aqui de bicicleta Inclusive tem uma bicicleta Ali na frente Então é um passeio Que vale a pena Já pela estrada Já vale a pena Olha pessoal No caminho Eu dei uma parada Aqui Uma pequena Hidrelétrica Barreira Aqui Apenas são essas espumas Mas para vocês verem Como o caminho é bonito Quando não tem espuma É bem bonito Mesmo o rio sendo Um pouco poluído Mas tem uma visão Bem bonita Como vocês podem Reparar aqui Bom pessoal Chegamos aqui No chocolate da fazenda Ou fazenda do chocolate Não sei qual é o certo Mas como vocês podem ver Está bem vazio Porque hoje é um dia De semana E nós vamos mostrar As principais coisas Que tem para fazer Aqui para vocês Como comer chocolate Provar licor Tem até um Suco de milho Tem muita coisa aqui Então eu vou Mostrar alguns trechos Aqui nesse vídeo E provavelmente A gente vai fazer Um vídeo específico Só aqui Do chocolate da fazenda Ou fazenda do chocolate Tá bom Então vamos lá Ali é uma loja Se não me engano Ali tem licores Olha o tanto de adesivo De clube de motocicleta Que tem aqui Olha Vocês então Vamos lá O que nós temos Cocada cremosa Olha Cajuzinho Doce de batata Doce de cidra De abóbora Eu adoro Biscoitão de polvilho As compotas Cereja Framboesa Aqui Os doces sortidos Igual Doce de batata Licores De tudo quanto é tipo Olha Jabuticaba Pimentas Palmitos E picles Aqui nós temos Queijos Então aqui Onde você pode Comprar aí As suas golosemas Pra levar embora Ou já comer aqui mesmo Essa é só uma parte A gente vai mostrar O restante aqui Da fazenda Pra vocês Pra quem quiser Tem o Café em grão Eles moem na hora E tem a torre de chocolate Aqui A gente estava ali Na adega Onde tem os doces Então a gente vai tomar Um Cafézinho aqui E olha ali gente Cafézinho No fogão A lenha Meu Deus Delícia Bom Mostrando aqui mais Pra vocês A gente veio lá de baixo Aí Tem aqui Outras coisas Aqui ó Chocolates e doces Loja A gente sabe Que tem passeio de cavalo Aqui Aqui acho que é o restaurante Principal né Quando tem a refeição Rancho da Serra Então tem várias coisas aqui Tudo bem? Olha Informação importante hein De final de semana Tem café colonial aqui Então é Nesse momento Que eu estou gravando o vídeo É R$42,90 Por pessoa Criança de 0 a 5 Não paga E tem uma outra idade Lá que paga meia Mas são Mais de 60 pratos Aqui Então Cafézão colonial Uma boa hein pessoal Aqui é a região do lago Como vocês podem ver Vazio Só a companhia Companhia aqui dos Pavões Dos patos Legal que os bichos Andam soltos Assim olha E os patos Já sabem Que vem gente Vai jogar comida Todos eles já vêm Olha o tamanho Desses patos aqui Olha gente Até as carpas Aqui ó Fica esperando ração Olha só Como o bicho é esperto Olha Eles estão Continuando o passeio A gente veio de lá Subimos aqui E agora estamos nesse Outro andar E olha quem está Olhando ali O Musão E Esses bichinhos Eu sei que gosta de Cuspir Olha um ali A cara de preocupado Lá dentro Ó Que sono Olha o pésinho Os pésinhos São Bom pessoal E é isso daí A gente espera que vocês Tenham gostado desse vídeo Da gente mostrando os pontos turísticos De Itu Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like pra gente Não esquece de se inscrever no canal Que é pra ajudar a gente a crescer E vem viajar com a gente De novo